Item 9, processo 48.554.68.2013.17. Pedido de suspensão dos contratos de uso do sistema de distribuição da usina termoelétrica WINA, William Arjona, com a empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A. Diretor relator, doutor André Piptoni. Em 12 de dezembro de 2012, a SFG emitiu o despacho 3.966 nos seguintes termos. Suspender, a partir da data de aplicação do despacho, a operação comercial das unidades geradoras da hotel Ilha Jona, que tinha potência de 206 megawatts, localizada no município de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, estado do deputado Marquinhos Strade, que estava aqui mais cedo, de propriedade da Tractebel. Estabelecer que a suspensão da operação comercial diz respeito à operação com gás natural como combustível, não afetando a eventual operação com o óleo diesel como combustível. E também tem mais uma disposição, o despacho, é utilizar o óleo diesel como combustível e a suspensão operacional não concerne ao gás natural. E por fim, o despacho definir a suspensão da operação comercial em caráter temporário, vigorando até que a condição de fornecimento de gás natural fosse reestabelecida. E pela carta 20 de 21 de junho de 2013, a Tractebel solicitou a suspensão do contrato de uso do sistema de distribuição firmado com a Inersul em 8 de dezembro de 2003, enquanto perdurasse os efeitos do despacho 3.966 SFG, bem como o restabelecimento automático desse contrato quando cessasse os efeitos do despacho. Segundo a Tractebel, apesar das tentativas negociais e judiciais visando regularizar o suprimento de gás, não haveria perspectiva de recuperar a operação comercial no curto prazo, que induziu o empreendedor a reestruturar as operações da usina de modo a reduzir o custo e despesas operacionais. Em 17 de julho de 2013, pelo ofício 307, a SRD esclareceu que não havia previsão normativa para a interrupção do contrato de uso do sistema de distribuição em decorrência da suspensão comercial do agente de geração. Na carta 10 de 15 de agosto, a Tractebel alegou que a manutenção do pagamento do CURG inviabilizaria a reestruturação da usina e que a não suspensão do pagamento deveria ocorrer apenas se desejasse penalizar o agente de geração. Como a paralisação do fornecimento ocorre por razão alheia à sua vontade, entendendo não ser culpada, a UTA asseverou que não deveria arcar com o custo imposto ao uso do sistema de distribuição, enquanto não estivesse efetivamente utilizando o sistema de distribuição. A Tractebel citou ainda dois casos que houve suspensão de pagamento do uso do sistema de distribuição. Seria o caso da UTA Mário Covas e da UTA Uruguaiana. Na visão do agente, a ANEL teria decidido pela suspensão dos contratos, na primeira um custe e na segunda um custe, para evitar a penalização ao agente com base na teoria da imprevisão. E com base nesses argumentos, a Tractebel Energia solicitou que houvesse a contratação excepcional do uso da capacidade remanescente do sistema de distribuição pela usina, que os encargos de uso fossem devidos pelo período utilizado, calculados proporcionalmente ao número de dias no mês de utilização, e que a turgia aplicada ao TEO e à Joana fosse aderente ao estabelecido na resolução homologatória 1505-2013. Instado a se manifestar em 2 de outubro de 2013, a SRD, pela nota técnica 223, analisou as razões apresentadas pela Tractebel e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de suspensão de CUSD. Aqui a matéria não foi examinada pela Procuradoria, mas, ao que parece, é um requerimento que não tem previsão na resolução normativa 506 e nem no PRODIST. De forma que a Procuradoria entende que a matéria tem que ser examinada pela diretoria, à luz desses normativos vigentes aqui no âmbito da distribuição. A operação comercial da UTEO e à Joana foi suspensa temporariamente desde dezembro de 2012, conforme o despacho da fiscalização da ANEL de número 3966, em razões de restrição do suprimento de gás natural pela Petrobras. Para promover o escoamento da energia gerada, a UTEO e à Joana contratou a INESUL, sob condições fortemente reguladas, cabendo à distribuidora adotar as providências para que a usina pudesse utilizar toda a potência contratada sempre que necessário, em contrapartida, a usina comprometeu-se a pagar pela disponibilidade contratada. Sucede que os custos incorridos pela distribuidora na disponibilização do acesso à usina continuam existindo independente do efetivo uso da central geradora. Com efeito, o custo para disponibilizar a rede elétrica para escoamento da energia é constante e não depende da efetiva operação da usina. Esse custo deve ser ressarcido à distribuidora e, como regra, compete ao agente causador do custo, quem solicitou a disponibilização da potência, fazê-lo. Apesar desse raciocínio ser intuitivo, quem dá causa aos custos responde por ele. O eventual deferimento do pedido da Tracta Ebel resultaria na alocação dos custos devidos pela UTEO e à Joana aos consumidores da Enersul, os quais também não têm responsabilidade alguma pelo não suprimento de gás no âmbito do contrato firmado com a Tracta Ebel e a Energia. Nessa hipótese, os investimentos realizados pela Enersul para a conexão da usina e os custos de operação e manutenção do sistema disponibilizado não seriam arcados pelo acessante, que é a UTEO e a Joana, provocando aumento de custos para os outros usuários. Ainda que a falta de gás ocorra por razões alheias à vontade da Tracta Ebel e Energia, a qual não tenha dado causa, ressalta-se que o gerenciamento desse risco cabe exclusivamente ao empreendedor. Não cabe a ANEL repassar o risco do contrato de gás para terceiros por meio da suspensão ou da flexibilização do pagamento da CURG, sendo arcado por usuário que também não tem culpa ou responsabilidade pelo prejuízo alegado para o interessado. Conforme preconiza o artigo 11 da Lei nº 974, considera-se produtor independente de energia elétrica, pessoa jurídica ou empresa reunida em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de todo em parte por sua conta e risco. Nesse sentido, a produção de energia elétrica por conta e risco impossibilita a socialização tanto dos ganhos quanto das perdas do produtor independente. Observa-se que os precedentes apontados pela interessada não são análogos ao caso em exame. O tratamento excepcional conferido à UTE Mário Covas e à UTE Uruguaiana diante da interrupção no fornecimento de gás e a majoração do imposto de exportação ocorreu em razão de atos soberanos de governos estrangeiros, caracterizados como acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, alheios ao controle do agente empreendedor. O ônus de pagar pelo uso do sistema de distribuição suportado pela UTE Uruguaiana não é causado por acontecimento de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, mas pelo suposto descumprimento contratual de outra empresa, no caso a Petrobras. A alegação da interessada de que houve quebra na relação contratual por parte da Petrobras é de ordem eminentemente cível e, nessa condição, poderá fundamentar a pretensão da requerente e a reparação pelas vias judiciais. Não cabe a ANEL proferir decisão sobre a perspectiva do direito civil em matéria que escapa a sua especialidade. Destaca-se, nesse sentido, que a própria interessada citou a existência de ação judicial em curso buscando o estabelecimento do suprimento de gás e o respectivo cumprimento ao PPT. Assim, considerando as manifestações emanadas da SRD, por meio da nota técnica 223 de 2013, conclui-se que o pleito interposto pela Tractebel deve ser negado, pois onera indevidamente os demais usuários da Enesul e o acionista da concessionária, contraria o princípio de que a atividade de geração ocorre por conta e risco do agente e não houve situação de força maior que motivasse a interrupção do fornecimento do gás. Aqui caberia incluir força maior ou fato do príncipe. Seria uma decisão do Estado, como aconteceu nos outros dois precedentes citados. Com base em tal exposição, considerando que o conceito do processo 48500-0054-0013-1317, voto por conhecer do pedido interposto pela Tractebel, objetivando a suspensão do CURG firmado com a Enesul, relativo ao acesso da UTU Ilhajona à rede elétrica, para no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a autoridade decidiu por conhecer do pedido interposto pela Tractebel, a Energia S.A., objetivando a suspensão do contrato de uso do sistema de distribuição firmado com a Enesul, relativo ao acesso da usina termoelétrica UTU Ilhajona, e à rede elétrica, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.